Música É o Pedro e os lobos Cadê os lobos? Os lobos ficarão É assim, cumprimenta ao vivo É assim, cumprimento ao vivo Tudo bem? Seja bem-vindo João Roberto, você é paulistano? Paulistano, da Vila Ema Da Vila Ema Nasci de parteira na Vila Ema Me enterraram meu umbigo lá e agora eu não saio mais Não saio mais de lá João Roberto, laque é o que? Italiano? Pois é, meu sobrenome está errado É L-A-C-C-H-I, laque E é raro, meu pai ficou laque de cabelo Ficou laque Pedro e os lobos, anos de chumbo Na trajetória de um guerrilheiro urbano Como é que você tomou com você? Professor de história Dei aula de história, eu não sou jornalista Mas fiz história também lá na USP E fui professor de história durante Uns 10 anos 8 anos Dei aula muito supletiva, segundo grau E eu sempre fui apaixonado pelos anos de chumbo Que eu vivi enquanto criança e depois enquanto adolescente E você tomou contato com essa história do Pedro? De que maneira? Através das aulas de história? Não, foi uma coincidência Uma imensa coincidência Em 82 Eu estava surgindo o PT E eu estava sempre ali no escritório do Eduardo Soares Do então deputado do PT E o Pedro apareceu por lá uma tarde Para deixar um recado para o Greenhalgh Para o Luiz Eduardo Greenhalgh E ele me contou a história dele muito Lampassan E eu fiquei fascinado Eu gastei 20 minutos ouvindo aquela história Eu falei, não, peraí moço Tem que fazer um livro Chamado Pedro Lobo Que conhece ele Eu estou há 10 anos Não, Pedrinho Ele mora em São José Eu faço esse contato para você Depois de um tempo Ela fez o contato E foi o dia mais inesquecível Assim que ela chegou para mim e falou O Pedro quer falar com você Vamos lá Aí fui eu, ela Fomos para São José E o Pedro topou fazer o livro E aí eu comecei Me fala do Pedro Reunir as histórias Na verdade é Pedro e os Lobos Que você usou como nome do livro Que é uma brincadeira com o nome dele Que é Pedro Lobo de Oliveira Quem é o Pedro Lobo de Oliveira? Pois é, o Pedro Lobo Na verdade ele era Ele nasceu na atividade da SER Ali no Vale do Paraíba Foi para Passou a juventude dele em Caraguatatuba E depois veio para São Paulo Para trabalhar de semente pedreiro O sonho dele era ir para Mato Grosso Onde ele achava que tinha um Eldorado Mato Grosso estava sendo desbravado E ele veio no caminho Acabou o dinheiro E ele foi trabalhar Carregando com um carrinho Terra planando ali a USP Onde ia surgir a cidade do Estado E ele viu que não conseguia grana Tentou ir para Mato Grosso Pegou um bonde Acabou conhecendo um pedreiro O pedreiro ofereceu para ele trabalhar de servente Ele foi trabalhar de servente Depois foi estudando à noite Fez um curso de metalúrgico Aí entrou na Polícia Militar Na Força Pública de então A gente tem essa foto na capa Ele aqui como... E na Força Pública ele foi fazendo o curso Virou... Depois de 10 anos de coisa Ele virou sargento E no quartel ele tomou contato com a esquerda E ele acompanhava a luta lá em Cuba E ele entra no Partido Comunista E em 64 Teve o golpe 1º de abril Dia 6 de maio Ele é exonerado Da Força Pública Por um decreto presidencial O AIUM E depois de 10 anos de trabalho Com o sargento da Força Pública Ele é expulso Exonerado Sem direito a nada Alguma razão Para isso? Suspeita Ele estava no quartel Lendo o jornal Quando ele viu que ele estava exonerado Ele foi falar com o capitão Nessa época E o capitão falou Olha Você é suspeito De pertencer ao Partido Comunista Então você está exonerado Sem direito a nada Você pega as suas coisas E vai embora E cuidado Porque o pessoal do partido Não te recrutar Ele ainda brinca Ele fala Nessa época Entre os militares Havia essa divisão Quer dizer Tinha uma ala dos militares Que era ligada à esquerda Tinha uma base muito grande No quartel dele Tanto que tem uma história curiosa Rapidinho Ele estava um dia fazendo uma pregação Para os soldados E ele era sargento E um tenente estava olhando E ele continuou pregando Daí a pouco o tenente falou Pedro Eu preciso Sargento Eu preciso falar com você No meu gabinete E ele foi Crente que ali Ele já ia ser expulso E aí o tenente Era o Vânio José de Matos Que depois virou capitão Morreu lá no Chile Morreu preso Dentro do estádio Lá do Chile Ah Aquele episódio do estádio Aí o tenente chamou ele E falou Pedro Ô sargento O que você está falando Eu estou falando O que você acha Da União Soviética Poxa A gente é numa base Do Partido Comunista Mas não fica falando Para os soldados Aqui dentro E aí ele descobriu Que tinha uma puta base Lá E que ele não sabia Agora qual foi o envolvimento Ele se envolveu profundamente O Pedro foi um dos maiores ativistas Da luta armada O Pedro matou um capitão americano Ante-americano Fuzilou aqui no Sumaré Ele invadiu o hospital militar De Cambuci Para roubar armas O Pedro botou uma bomba No QG de Ibirapuera Caramba O general foi lá E falou Vocês invadiram o meu hospital Vocês são covardes E ele não falou nada Nada O Pedro assaltou um monte de banco O Pedro fez uma série Uma sequência De ações Sempre aqui em São Paulo Sempre em São Paulo Sempre em São Paulo Até que ele foi preso Pintando um caminhão do exército Que eles tinham roubado Eles iam invadir Quitaúna E iam tirar todo o armamento De Quitaúna O capitão Lamarca Que já era da organização Que já tinha estornado Mas vários soldados Sargentos Cabos Que deram da organização Tinham armado um esquema As armas já estavam desmuniciadas E eles iam invadir Quitaúna Iam começar a guerra Contra os militares A partir da invasão de Quitaúna Eles iam explodir O palácio do governo Explodir a academia militar Dentro da USP Eles iam paralisar Eles batizaram de noite São Bartolomeu Eles iam Paralisar o campo de Marte Eles iam começar a revolução Aí o Pedro estava pintando Um caminhão Com uma bomba de flite Com uma bomba de flite E a polícia militar Foi chamada Porque o menininho achou Que... Menininho Brigaram lá com o moleque Ele queixou para a mãe E a mãe achou que eles eram Contrabandistas Aí ele é preso Aí cai todo isso No dia seguinte O Lamarca sai Para o Anonimato O Lamarca Para clandestinidade O Lamarca Ele esteve envolvido Com esse movimento Tipo o VAR Ele era da VPR Ele é fundador Ele é um dos fundadores Da baguada popular revolucionária O Lamarca É um dos fundadores Ele é um dos fundadores Ele é preso Torturado E ele é trocado Por um embaixador alemão E vai para a Argélia Da Argélia ele vai para Cuba Treinar guerrilha Ele treinou dois anos e meio em Cuba Para atirar com o canhão Para voltar para o Brasil Para voltar para o Brasil Para fazer a guerrilha Depois ele vai para o Chile Quando ele está no Chile Que é o golpe do Chile Ele escapa de morrer Porque ele está na Argentina Voltando A fronteira fecha O ônibus fica parado Porque se ele entrasse Ele era procurado internacionalmente Ele é banido do Brasil Ele é considerado apátria Depois ele consegue um asilo Na Alemanha Oriental Por onde ele passa oito anos Trabalhando no regime socialista Depois ele é anistiado E como um caprichoso ciclo Ele volta e é reintegrado Como sargento da Força Pública Reintegrado como sargento E hoje ele é capitão da Força Pública E ele volta ao quartel Está aposentado Ele volta ao quartel Bota uma farda E ele vira Como se nada tivesse acontecido É louco Pedro tem uma história ímpar Parece uma fantasia Parece uma fantasia Não existe Eu acho que não vai ter outro personagem Na história do Brasil Pelo menos nos próximos 500 anos 400 Por que vai viver um ciclo tão louco? Por que motivos o Pedro ficou tão esquecido? Ninguém levantou essa história antes de você Na verdade o livro não é só a vida do Pedro O que engana um pouco As pessoas que acham que esse livro Só conta a vida do Pedro Falam Pô, mas 600 páginas contando a vida do cara O livro conta toda a luta armada Todas as ações guerrilheiras Todas as organizações Como é que elas surgiram Todos os mortes e desaparecidos Tem aí Ou a história de cada um Ou num parágrafo Ou num capítulo Ou em dois capítulos Ou em dez capítulos Então o Pedro na verdade Ele é só o fio condutor O fio condutor Para um livro Agora as histórias são narradas por ele Como é que é isso? São narradas por um Por mim na verdade Sim, mas a partir dos depoimentos Mas é como se fosse uma grande reportagem Ele fala Os outros guerrilheiros que eu entrevistei Eu entrevistei Fiz vinte e quatro entrevistas Eles vão falando Falando sobre a guerrilha Falando sobre o Pedro Falando sobre as ações E quem quiser aprender um pouquinho Um pouquinho não Muito né Do que foi esse período Escrito em uma linguagem jornalística Capítulos curtos Parágrafos pequenos Para ser rápida a leitura E você vai De que período a que período? O livro Eu começo contando Da posse de Jânio Quadro Ah, começa ali Eu começo 60 60 Da posse de Jânio Quadro E vou até o último dia do governo Figueiredo Quer dizer Eu pego esse período contubado E aí está o AI-5 A anistia As greves do ABC A luta pela anistia A guerrilha do Araguaia Uma curiosidade Por que o AI-5 foi o ato institucional mais forte Assim, mais falado? Porque ele é um divisor de águas Até o AI-5 Os atos anteriores Havia uma certa esperança de redemocratização Eles vão fechando o AI-5 É o que fecha É o que institui a censura de verdade O AI-5 acaba com qualquer possibilidade de participação Das pessoas na luta Tanto que a partir do AI-5 A juventude ou se cala Os movimentos de rua estão todos proibidos A juventude ou se cala Ou ela vai pro pau Então tem capítulos aí que eu conto Como é que os jovens vão pra luta armada O cara chega Tem um poema, inclusive, do Alex Polari Que ele chega em casa Fala pra mãe O que é o negócio de fazer passeata já era Agora eu estou com 38 debaixo do subvaco E estou indo Estou assaltando o banco Porque agora a única forma é essa Caramba, bicho Agora, são mil histórias Desse período Que não foram contadas ainda, né? Eu brinco que essa história fervilha nas mãos da gente Porque ao longo do tempo Dos sete anos que eu passei escrevendo o livro Muita coisa eu tinha que ir reescrevendo Porque as coisas iam mudando ao longo do tempo A morte da Yara Elverberg Que foi a companheira do Lamar Ela era tida como suicídio Até eu já estava com o livro pronto Fizeram autópsia e tal E foi tida como morte Porque ela foi morta Assassinada Eu já tive que mudar Tem um outro caso aí De um casal de estudantes Que morre vindo Subindo de São Paulo Do Rio para São Paulo Catarina e Sabe E o João Carlos Se não me engano E até 2005 Se não me engano Todos os livros de história Todos os livros De contas de período Trazem como eles vindo num fusca O fusca bateu num caminhão Explodiu Que eles tinham dinamite E eles morreram O Caco Barcelos Uma matéria do Fantástico Há uns 6 anos Achou um ex-soldado Que viu eles serem mortos Com um tiro na cabeça Lá em Vassouras Então eu tive acesso A uma enquete Eu fiquei meses Nos arquivos aí Do DOPS De Brasília Do Rio Pesquisando E você tem tudo lá Tem até o depoimento Do Verdureiro Motorista do caminhão Do acidente E aquilo foi plantado Eles pegaram o fusca Botaram o dinamite na frente Armaram o acidente na estrada Como eles já tinham sido mortos Então essa história Eu ponto desse jeito aí Porque isso só foi esclarecido agora Tem umas fotos curiosas aqui Por exemplo Tem uma foto aqui Do Carlos Lamarco Orientando uma bancária Em aula de tiro Olha que coisa curiosíssima Eles assaltavam os bancos E o Lamarca Como estava tendo muito Assalto a banco O Lamarca Foi chamado Ele era capitão do exército Para orientar As meninas do Bradesco E tem uma história curiosa Isso quase levou ele à morte Por dois O Espinosa Que hoje é doutor pela USP Era da organização E quando ele viu a foto Do Lamarca na revista Ele falou Nós temos que matar esse cara Vamos fazer esse cara Uma hora em Osasca E o outro falou Calma acompanhando Calma que eu tenho uma surpresa Para você Teve uma reunião da organização Quando ele viu o Lamarca O Lamarca era um Era um deles E ele planejou E o Darcy Delígio José de Carvalho Do MRT Na época Aliás Ala vermelha do PCdoB Também Me disse Que eles estavam preparando Por causa dessa matéria O assassinato do Lamarca Lá em Quitaú Eles tinham O pessoal Da Ala vermelha do PCdoB Infiltrado no quartel Eles Estavam armando O assassinato Do Lamarca Quando O Lamarca O Pedro foi preso O Lamarca teve que ir Para a clandestinidade Aí veio a notícia Que ele foi para a clandestinidade Que ele era um dos E os caras Pô, a gente ia matar esse capitão Quase custou a vida dele Essas histórias Essas histórias Essa do Darcy não tem Eu fui buscar Fui lá entrevistar o Darcy Então aqui tem um novo Ele está vivo Está vivo o Darcy Darcy fez treinamento De guerrilha na China Quer dizer É urgente falar com essas pessoas Urgente Esses caras estão com 80 90 anos Fazer o livro deles Eu estou com uma fila De livros aí para escrever O Delígio José de Carvalho Ninguém escreveu sobre ele Ele teve cinco irmãos Três irmãos mortos Na guerrilha Era um em cinco Era um dos irmãos metralhos Era um dos irmãos metralhos É impressionante Essa história E ninguém Está fervilhando ainda Porque tem tanta coisa Para ser revelada Tem tanto documento Guardado Você recorreu a arquivos Públicos E o Dobbs Eu fiquei assim Meses lá dentro Todas as pastas Do que sobrou Do Dobbs O Pedro vai ser feijado O Dobbs O productive Tem Várias páginas Tem pastas dele Inteira E eu revirando isso, né? Então eu fui pegando tudo que tinha de guerrilha. E foi, achei coisas curiosíssimas assim. E tá tudo aí no livro, não só envolvendo o Pedro, envolvendo a LN, envolvendo a MRT, eu conto. Eu falo aí de todas as organizações guerrilheiras. Quer conhecer um pouquinho o que foi isso? Um monte de gente na campanha da Dilma falava o seguinte, essa mulher... Ela tá aqui? Não, não, eu explico por quê. Essa mulher, se ela foi presa é porque alguma coisa de mal ela fez, então ela não tem que ser presidente da República. Eu ouvi isso muito. Muitas vezes. Porque o cara não lê isso aqui. Não porque a Dilma não cometeu nenhuma ação armada. Armada, né? Eu tive em Belo Horizonte. Ela esteve envolvida com os movimentos? Sim, ela era do Colina, depois ela foi da VARP, a Vanguarda Armada Popular. Palmares, né? Isso, a Vanguarda... VAR é Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Ela esteve envolvida, mas eu conversei com a Maria José Narras, lá em Minas, que era do Colina, com o José Narras, marido dela, e eles me disseram, ela não era uma militante de ação, ela não tinha uma arma na mão e tava ação para o bando. A Maria José é assim, a Maria José... de Carvalho... Narras. Ela tá entrou em banco, mas a Dilma não. A Dilma é... Tá vendo aqui o Pedro e Vladimir. Pedro e Vladimir, em 1979. Quem é o Vladimir? Vladimir é o filho. É o filho. Chama Vladimir. Na antiga Alemanha Oriental. Vladimir. Eu queria que o filho chamasse Zucowski, que era o general russo que invadiu a Alemanha, que prendeu Hitler. Aí no cartório deu uma briga, porque o cara do cartório falou que não podia, chamava Zucowski, que era um nome estrangeiro. Brasileiro. Aí ele brigando com o cara, ele falou, então vai chamar Vladimir, por causa do... homenagem ao líder russo, da Revolução Russa. Aí o cara falou, Vladimir pode. Aí ele saiu com o lenininho dele. Quer dizer, ele esteve em Cuba, ele esteve em Cuba, esteve na Alemanha Oriental. Treinou em Cuba dois anos e meio, treinou guerrilha lá. Teve oito anos na Alemanha Oriental. O Vladimir estava estudando lá quando caiu o muro. O Pedro foi lá para a Alemanha Oriental agora há pouco tempo, faz uns quatro anos, visitar a Alemanha Oriental. E ficou puto, porque ele é ultra socialista. Vocês deixaram desabar o negócio porque a gente brigou tanto. Pô, ninguém segurou o muro, né? Agora, o livro, quer dizer, além de todas as histórias, o livro em si tem uma história também. É, tem uma história. Você ficou sete anos da sua vida. Sete anos. Eu tinha saído de uma quebrada aí, de uma falência, e eu resolvi escrever o livro. Fiquei sete anos fazendo o livro com dinheiro meu, assim, quer dizer, dinheiro nenhum. E depois vendi minha única casa. A única coisa que eu tinha é vendi minha casa para lançar o livro. Todo mundo achou que era uma loucura, como eu achei que não. E está aí. E aí, é. Aquela coisa, era impossível, eu não sabia que era impossível e fiz. E o livro está aí. O grande problema do livro é que é uma produção independente, é difícil achar quem queira vender. Quer dizer, ele tem isso aqui, a Ava Editorial. Na verdade, é a Vega Editora que está por trás do livro, que eu montei essa editora para poder... O Ava é um selo, assim, né? E, na verdade, a maior resistência que eu tenho é das grandes livrarias das redes. É uma grande livraria. E agora que aceitou porque eu estou indicado para o Jabuti, estou indicado para a final do Jabuti. Isso tem um doce sabor de vingança também. Não, não tem? Tem. Olha, aí quando eu fui indicado para o Jabuti, para a final do Jabuti, livro-reportagem, junto com o Laurentino Gomes que vendeu um milhão de livros. Em 1822. Junto com o livro de Fala do Ricardo Cocho, que foi meu... Eu trabalhei há pouquíssimo tempo, mas trabalhei com ele na Folha. Grandes nomes, né? Velhíssimo está lá embaixo, o Zendrinho Ventura em nono. Eu peguei em sexto na eliminatória. Pode ser que agora até ganhe, não sei. E aí essa livraria, essa grande rede, no dia seguinte já estava lá me pedindo livro. Eles fizeram um link lá. Livros e portais classificados. Todos tinham link para comprar na livraria deles. Eles não sabiam nem quem era editor. Eles não sabiam quem era esse cara. Que genial. Que bárbaro. É muito complicado. Tem uma livraria grande de São Paulo, que eu não vou dizer o nome, mas outro dia eu cheguei na livraria e o menino que trabalha lá olhou o livro e falou, legal, mas tem mais livros. Essa editora tem mais. Eu falei, não, só isso. Então não dá para a gente vender. A gente só trabalha com uma livraria que tenha... Uma editora. Uma editora que tenha vários catálogos. Que tenha catálogos. Pô, Moisés, quando fez o Pentateuco, a Bíblia não teria sido editada. Porque o cara... Se eles existissem... E uma livraria ali, não posso dizer... Onde se encontra o livro? Praça Vila Boim, que é um lugar muito... Praça Vila Boim, que é um lugar nobre, uma livraria bonita, e eles não aceitaram o meu livro porque eu só tenho esse título. Porque é o único da editora. Agora, o João Roberto Lark. Onde se encontra o livro, afinal de contas? Agora sim. Agora você pode comprar. Na Saraiva, a Cultura vende o meu livro. A Martins Fontes, da Paulista, ali da Vila Nova, vende o meu livro. Livrarias da Vila, agora está vendendo o meu livro. A Livrarias Curitiba, que tem aqui na Aricanduva, e o resto no Paraná tem o livro. Agora o livro está começando... Está distribuído. A jabuti é uma palavra mágica, cara. Desculpe que é uma tartaruga. Ela de vaiar. Mas só a indicação do bicho abriu. Porque, sabe, você fala, pô... Na imprensa, o livro ninguém deu. O Diário de São Paulo deu uma matéria no ano passado. E ninguém mais deu. A Folha deu uma notinha. Eu trabalhei na Folha. Agora está todo mundo atrás de você. Eu estava lendo em abril. Eu fui editor de texto da Revista Nova Escola há muitos anos. Agora ficou fácil, porque você liga e fala, pô, o jabuti... O cara não me manda um livro. O cara não me manda um livro. Então, agora, eu acho que a imprensa vai... Pelo menos os caras vão ler. Fale mal, metam um pau no livro. Mas não é eu, poxa. Não ignorem, né? João Roberto. Vamos torcer para você. Não tem grandes ilusões, não. Mas porque a concorrência tem um poder muito grande. Agora, eu acho que o livro é bom. E se ele chegar em terceiro... Ninguém assiste só o filme que ganha o Oscar. Exatamente. Sim. Os filmes indicados. Você não fica... Os indicados. O cara não vai ler um livro porque ganhou o jabuti e ficar esperando o outro ano sair outro livro para ele ler de novo. Poxa, dá uma olhada nesse. Eu acho que... Pedro e os nomes. João Roberto Lack. A história recente do Brasil contada de um jeito simples e vibrante. E muita bomba aí, viu? Os Anos de Chumbo na trajetória do Guerrilheiro Urbano. Lack! Muito bom. Obrigado, hein?